Fala pessoal, beleza? Aqui é Andres Schneider, criador de conteúdo do Revoltill Games. Estou aqui com Resident Evil Remake 2, né? Eu sempre erro. Resident Evil 2 Remake. Estou aqui pra continuar a série com a Claire. Deixa eu só guardar as coisas que eu tenho aqui. Isso aqui eu vou precisar lá em cima. Deixa eu guardar, deixa eu guardar, guardar, beleza. Não vou descer ainda. Eu vou abrir os cofres, que eu falei que tinha anotado as senhas. Não tem cofre aqui. Deixa eu só ver onde é o cofre. Tá. Não tem nada ainda. Estou sem munição. Acho que é aqui mesmo. Não tem... Ah, do outro lado lá. Deixa eu colocar um negócio aqui. Ah, mano. Ah, ha, ha. Beleza. Começamos bem. Beleza. Aqui eu não sei a senha disso aqui. Tem que ser na sorte, né? Ou achar alguma coisa que revele. Não lembro. Bom, aqui tem três tentativas, né? Eu não sei qual que é qual. Deve ser isso aqui. É nove. Não, errei. Nove pra esquerda. É... Quinze pra direita. E sete pra... E sete pra... Ah, eu apertei errado, será? E sete pra direita. Tá, não é. Então, é... Seis, dois, onze. É. Uma das duas armas. É... E aí, gente. Não é pra nenhuma das duas armas. A única que é o outro Acho que é do outro lado lá, não lembro mais É, esse peixe é estranho mesmo Esse pente aí deve ser pra metralha, né? Nossa, ferrou muito Vem aqui, irmão, vem Vem, vem, vem Eu não tenho bala Vem Beleza, veio Aqui deve ser o 9.15.7 Oh, meu senhor Aí Sai de mim, irmão Tá, tem mais algum? Troca de combate Tá Não sei Não sei, a munição tá, tá, ou sim Ah, mano, aqui eu já sei o que é aqui Tá, o que é? Tá, o que é? Tá, o que é? Não 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 Beleza, pegamos o livro, tem que levar lá naquele bicho lá. Soka o nome no que? Cara, deixa eu tentar adivinhar esse negócio aqui, eu tenho uns. O que pode ser? Tá, não é esse aqui. Mas aqui não tem leão cara, virou outra coisa, já não sei mais o que é. Então vamos lá, essa chave já comprou seu papel. E aí O que é isso? Nossa, agora assustou legal Se tinha mais algum carro pra lá eu já não peguei Que susto do caceta Tinha mais coisa lá eu não peguei Jesus Nossa, e munição não dá não Ah, vou morrer, vou morrer Vou morrer, vou morrer Tô morto já Vou morrer, vou morrer Vou morrer, vou morrer, morri Tô morto Vou morrer Perdi tudo que eu fiz Parabéns Mano do céu, que susto do caceta É isso Vou morrer Vou morrer Cara Que bosta hein Tinha um copo aqui não né Nossa, que susto da porra que eu levei aquela hora ali Vai E aí, irmão? Legal, agora vai ficar o gordinho lá em cima me atrapalhando Esse aqui é o... Beleza? Já vou pegar esses dois robôs de filme É, eu já sabia... Bom, agora já sabemos Vamos fazer mais isso Aquele cara que me assistiu, né? Puta merda... O que é isso? 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 É isso aqui Aqui ainda nós precisamos de alguma coisa né Não tem nada para começar Não tem nada Vai ver teu gordão aqui agora Um gordão Não tem nada Não tem nada Não tem nada Não tem nada Coroa, fogo, pássaro Vem, vem, vem Vem, vem Tô só vendo que eu tenho que ir agora Tem que voltar lá Descer Porque não tem mais nada O que fazer aqui Eu tô sem munição Cara, como que faz? É sério? É sério? Eu não tinha pegado essas munição Eu não tinha pegado essas munição Ah Tem o que fazer ainda É o que eu não fiz né Mas de qualquer jeito tem uma salvadinha aqui Eu não tinha pegado Eu não tinha pegado essas munições No que eu tinha que pegar Eu não tinha pegado Um clave Eu não tinha pegado Mas eu também não tinha pegado Nossa, que cagasse que deu aquela hora, estou citado até agora. O que contou já que eu peguei? Ok, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aparentemente morreu. É aqui, cara. Nossa, isso aqui eu não lembro agora de cabeça. Não lembro. Não lembro. Não lembro. Bom, agora é um problema, né? Não lembro que ela não está com faca, né? Eu não vou liberar esse bicho ainda. O que é isso agora? Putz, ferrou. Ferrou. Ferrou muito, ferrou. Ferrou demais. Ali eles vão combar, cara. Ah, sai! Ah, sai, irmão. Eu achei que ia combar. Graças a Deus, não é tão bom. Não. O jogo quer me matar mesmo, né? Essa porta aqui. Essa porta aqui. Ah. 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 Onde é que é que eu tenho que ir, senhor? Não. Não. Nada a ver. Nossa, deu muito dano. Entra logo. Entra logo. Entra logo. Tem uma faca aqui? Não tem, mas eu não posso pegar. Tem uma faca aqui? Ah. Aca, aca. Ah, pua, anja. attranSoar altenti... Hum, há. Sum... O trupe eu ainda não levou. Se eu souber que tem uma metralha, eu pego, né? Hum, que interessante. 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 Não aconteceu, né? Demorou pra esse peda-puta fazer Obrigado que tenkine Obrigado Mas aí estou nessa volta à toa, né? Quer salvar? Eita, pô Quero salvar, pô Quem já viu morrer aqui Trocou de nada Não vale a pena, não Não, pera, antes de salvar Pera aí, pera aí, pera aí Tchau 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 Beleza Agora dá para não ir Deixa eu lembrar Tá, tem coisa aqui na sala Deixa forte No segundo andar tem coisa para fazer Tá Eu sempre me perco aqui O que é? O que é? O que é? Deixa atento aí O que é? O que é? Eu não tenho mais nada para fazer aqui É lá mesmo, não tem o que fazer Oh meu senhor, que eu só me perco nessa bosta O que é? 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 Hum-hum. 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 Aqui não é copy, cara. Hum-hum. 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 Não é copy. É isso que eu estou falando. Hum-hum. 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 É esse aqui. 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 É esse aqui.